Pai Todo-Poderoso, eu entro na sua presença nessa hora para pedir que abençoe essa pessoa que está orando comigo, nas áreas física, financeira, espiritual, conjugal, sentimental e familiar. Pai, se por algum motivo o inimigo estiver tramando algo para atrapalhar os planos e sonhos dessa pessoa, que é tão importante para ti e para mim, nessa hora seja desfeito todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, envia anjos ao redor da vida dela e faz dela mais que vencedora, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através desta oração. E se você crer, estará concordando, enviando esta oração a todas as pessoas que você sentir a vontade de seu coração, inclusive para mim, e assim todos nós seremos abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Recebi essa mensagem e lembrei de você. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Você crê? Quando Deus tira algo de seu alcance, Ele não está punindo-o, mas apenas abrindo suas mãos para receber algo melhor. Concentre-se nessa frase. A vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não irá protegê-lo. Alguma coisa boa vai acontecer com você hoje. Algo que você tem esperado ouvir. Por favor, não quebre. Apenas 27 palavras. Deus, nosso Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças. Por favor, vigia e cura a minha família em nome de Jesus. Amém. Esta oração é muito poderosa. Passe essa oração para 12 pessoas ou mais. Uma bênção está vindo para você da forma de um novo emprego, uma casa, paz e saúde. Não quebre ou faça perguntas. Este é um teste. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Se assim for, pare o que estiver fazendo e envie para todos os seus amigos. Deus abençoe. Deus, eu te amo e preciso de ti. Vem fazer morada dentro do meu coração. Amém. Amém.